Emissões de notas fiscais para MEI e para MIC Empresa. Tem ali uma alteração de MEI para ME, que muita gente acaba fazendo. Tenho dicas extremamente importantes para você sobre esse assunto, então fica comigo nesse vídeo, que você vai ter notícias que você ainda não sabe, mas que vai saber a partir de agora. Eu sou o contador Altair Alves, você está no canal do Gerando Empreendedores, que hoje é um dos maiores apoios para o empreendedorismo do Brasil, então é muito bom ter você por aqui e poder auxiliar também no seu sucesso. Bom, deixa o joinha e o like, que ajuda a gente a chegar a mais pessoas, e depois compartilha também esse conteúdo. Bom, vamos lá, emissão de notas fiscais. Eu notei algumas coisas aqui, o MEI só é obrigado a emitir nota fiscal para quem? Para a pessoa jurídica, para a pessoa física, você não é obrigado. Isso não te desobriga a ter que comprar, no caso de comércio, produtos com notas fiscais para que você possa revender. Então, comprar produtos sem nota fiscal e revender no MEI é uma forma irregular de trabalhar e você pode ter problema também no futuro com isso, tá bom? Mas você não é obrigado a fazer emissão de notas fiscais. Já vai uma dica importante, né? Alguns estados não liberam inscrição estadual para a Mica Empreendedor Individual e para você vender como e-commerce, por exemplo, você deveria ter até uma Mica Empresa, tá certo? Agora você não tem, vamos falar do mercado de prestação de serviço. Você está lá, como MEI, você não é obrigado, está prestando serviço para a pessoa física, você não é obrigado a emitir nota. Aí você vai e migra para a ME. A partir do momento que você passar no mês seguinte, que você passar a C1ME, você é obrigado a fazer emissão de notas fiscais para toda a sua prestação de serviço, seja para a pessoa física ou seja para a pessoa jurídica. Você vai precisar, então, de ter um sistema da prefeitura que você pode emitir ou um sistema de emissão de notas fiscais, tá? Vai precisar também manter a escrituração contábil através de um contador que vai fazer toda a escrituração contábil da sua empresa, que é o controle financeiro dentro dos livros contábeis, cálculos de impostos, entrega de todas as obrigações fiscais contábeis e trabalhistas que a sua empresa tem, que precisa ser entregue todos os meses, mas a emissão da nota fiscal passa a ser obrigatória e você precisa emitir todas as notas, tá? Porque sem emissão de notas fiscais você vai estar trabalhando de forma irregular e pode ter problemas no futuro com cruzamentos de banco, cartão de crédito, de crédito, como acontece já com muitas empresas que acabam sendo penalizadas. Então, se você vai fazer migração de MEI para MEI, já começa a se organizar, já começa a emitir nota no MEI, que aí você pega esse fluxo de emissão de notas fiscais já para a microempresa e fica super tranquilo, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações. Se precisar migrar de MEI para MEI, está crescendo, você precisa da nossa assessoria e nós vamos te ajudar, tá bom? Os links estão aqui na descrição, só me chamar e a gente, eu e minha equipe, com certeza, vão ajudar você a ter muito sucesso. Fica com Deus e até nosso próximo encontro.